O que mais se ouve hoje em dia é as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, em que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa, que muitas vezes ser honesto, ser bom, fazer o bem, é quase sinônimo de tolice. Porque o mundo virou o mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem à escondida, com planos, sempre com segundas e terceiras intenções, e muitas vezes com o aplauso das multidões. No entanto, quando olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. Diz uma história zen budista, que um mestre caminhava com seu discípulo pelas margens de um rio. E ele encontrou um escorpião que havia caído no rio e estava sendo levado pelas águas, ia morrer afogado. O que o mestre fez? Pegou o escorpião, tirou da água, colocou na margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, ele picou a mão daquele mestre. E aí o discípulo olhou para aquilo e falou assim, mas mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E ele virou para o discípulo e falou assim, você não sabe que é da minha natureza ajudar? A questão é que, por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, que é suprema bondade e suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercemos a bondade, sentimos tédio. Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. O que acontece no mundo, exceção feita dos casos clínicos, que realmente precisam de um remédio, de um acompanhamento médico, é lógico, inclusive psiquiátrico, mas exceção feita a esses casos, há muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura, rancor, tédio, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade. Felicidade não é o que nós acumulamos, felicidade é o que nós compartilhamos. Nós sabemos disso. Que adianta um banquete maravilhoso num castelo, se você estiver comendo sozinho? O bom da refeição é poder compartilhar. Nós fomos criados para o compartilhamento. Nós fomos talhados para a bondade. É por essa razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um item maravilhoso, o homem de bem. E descreve todas as virtudes que eram possíveis serem colocadas naquele momento sobre o homem de bem. E ele finaliza dizendo, é claro que o homem de bem tem mais virtudes, mas aquele que tiver essas está no caminho de adquirir as outras. E nós olhamos para aquele item do homem de bem e imaginamos que se trata de um super-homem ou de uma mulher maravilha. Mas, na verdade, aqueles somos nós. Esse é o nosso DNA. porque nós somos filhos de um Criador que é inteligência suprema e que é bondade suprema. É a nossa natureza. Não dá para negar. O Espiritismo é consolador prometido porque ele nos dá condições de desenvolver esses potenciais. Então, você será bom porque a bondade é a única coisa que permanece para sempre. Vamos lá. Vamos lá.